Tá bom, gente. Então, o que você tem que fazer, né, pra estimular isso? Primeiro, descobrir qual é o sabor preferido do seu filho. É o doce? É o salgado? E agora, eu vou te contar como que você vai fazer depois que você descobrir qual que é o sabor de preferência, tá bom? Ah, e depois que você der um like aqui também, tá bom, gente? Tá bom, Milene, já dei o like. Então, me conta aí como que eu vou começar a introduzir os alimentos, né, modificando aí esses sabores. Primeira coisa é sempre começar por aquilo que a criança gosta, né? Contei aí pra vocês das gotinhas de limão que eu usava na banana pra oferecer pro Arthur. E aí, se o seu filho gosta de doce, você vai usar o quê? O açúcar. Pronto, Milene pirou. Essa nutricionista tá doida, né, gente? Como assim que eu vou usar o açúcar? Gente, óbvio, açúcar não é bom, nem um pouco. Mas, se o seu filho já está acostumado com açúcar, você precisa usar esse açúcar. Você pode começar, por exemplo, quem introduziu o azedo, você vai pegar a fatia de abacaxi e vai colocar um pouquinho de açúcar pro seu filho. É um pouquinho, tá bom? Você vai começar com pouco e você vai diminuir ainda mais até que o seu filho não precisa mais do açúcar no abacaxi. É a mesma teoria, o mesmo raciocínio que os adultos usam, por exemplo, pra aprender a tomar café sem açúcar. Começa com açúcar, vai diminuindo o açúcar até conseguir tomar café sem açúcar. É a mesma coisa que você vai fazer pro seu filho. Pelo amor de Deus, eu não estou defendendo o uso de açúcar, não estou falando que açúcar é saudável, não estou falando que o seu filho tem que comer açúcar. Mas, se ele já está acostumado, viciado no paladar doce, essa pode ser a forma de você introduzir outros sabores a partir daquilo que ele aceita sempre, tá? Tá, meu filho não gosta de doces, Milene. Meu filho prefere salgado. Então, o que eu vou fazer? Gente, vocês podem usar condimentos. Não estou falando de Sazon, Caldo Quinó, Fondor. Não, pelo amor de Deus, esses nem em pequena quantidade, isso é veneno, a gente não vai usar de forma alguma. Mas eu estou falando dos condimentos naturais, orégano, manjericão, tomilho, coentro. Tudo isso pode ser a porta de entrada para o seu filho consumir aqueles sabores que ainda não são os preferidos, tá? Então, tem uns condimentos que são vendidos em lojas de produtos naturais, temperinhos naturais, que são muito bons também, lemon pepper, tem às vezes, gente, criança que está tão acostumada ali com a batata frita da indústria, né? Os chips, aquele chip, sabe? Cheio de condimento, que às vezes a gente começar com um pouquinho de pimenta já pode ser suficiente para despertar o paladar dessa criança e motivar essa criança a comer os outros sabores que não são os preferidos. Com moderação, pelo amor de Deus, você não vai tacar pimenta na comida do seu filho, porque isso vai dar uma experiência sensorial tão negativa que pode ser que gere um trauma para o seu filho. Eu estou falando de um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de pimenta calabresa, com muita moderação, tá bom? É só para despertar aí essa sensação de muito tempero, que pode ajudar, tá? Criança que gosta, por exemplo, de ketchup, por que não usar um pouquinho, uma gotinha, gente, é o mínimo possível, né? De ketchup na berinjela, quando você estiver aproximando o seu filho dela, né? Existem versões melhores, você pode fazer um ketchup caseiro, existem opções para isso, mesmo que o alimento seja ruim, né? Porque ketchup é horrível, e de fato é, mas você pode usar ele como porta de entrada em pequena quantidade, até que o seu filho não precise mais dele, tá?